Calou do caramba! Salve, salve pessoal! Eu sou o Angelo Branco e hoje vamos fazer mais um review de cervejas aqui nesse canal. Hoje eu tô trazendo a Brahma Duplo Malte, que não é mais novidade pra ninguém. Tá aí no mercado tem um tempo e eu não tive ainda a oportunidade de provar. É legal porque a Brahma é uma cerveja super consolidada no mercado. É uma cerveja de massa, mas ela vem com essa coisa de não é duplo malte, vem experimentar um negócio diferente. É quase como se fosse uma entrada pra umas cervejas mais especiais. Apesar de muita gente dizer que é estranho dizer que é duplo malte, porque geralmente as cervejas levam mais de um tipo de cevada, mais de um tipo de malte. Porém, essas cervejas de massa, elas geralmente, além da cevada, elas levam milho ou algum outro cereal não malteado. Então, vamos experimentar essa belezinha aqui. E aí você pode perceber, é uma cerveja super clara, super transparente. Tem até um colorinho bem persistente aí, né? Se você estiver escutando algum barulho estranho, é porque tá tendo obra aqui do lado, tá? Caminhão e o escambau. Quase não tem odor, né? Como característico desse tipo de cerveja. Então, vamos degustar. Olha, a primeira impressão é que ela é um pouquinho melhor do que a tradicional cerveja Brahma. Ou seja, ela tem alguma coisa a mais. Certamente porque é puro malte, né? E o barulho tá foda. Só bebendo, véi. Olha, se eu comparar essa cerveja com outras cervejas puro malte no mercado que eu tenho provado, realmente não é uma cerveja que vai dizer assim, eita, essa me agradou e tal. Mas assim, levando em consideração que é o cara que bebe a Brahma tradicional desde 1889, essa cerveja é um pulo de qualidade muito grande. E eu acho que é uma cerveja boa pra ser apresentada pro pessoal que nunca tomou cerveja puro malte, que sempre prega aquela cerveja tradicional do mercado brasileiro de cervejas em massa, que é a cerveja que tem outros cereais além da cevada. Essa daqui é uma boa opção pra quem tá entrando nas cervejas puro malte, sem dúvida. A identidade visual dela é bem diferente, né? Do que a gente costuma ver nas cervejas tradicionais de massa. Vamos ver o que ela diz aqui, né? Água, malte e lúpulo com os desenhos aqui. Legal. Sabor balanceado. Equilibra perfeitamente a leveza do malte. Pilsner com o sabor do malte munite. Ou seja, né? Realmente, ela é uma cerveja bem leve. E tem um sabor, né? Não vou dizer que é aquele puro malte gostoso que você tá acostumado a provar e tal. Mas realmente ela leva, ela tem um, lá no fundo, não é um sabor muito forte, né? De um malte de maior qualidade, de maior característica de sabor, como é o munite. Ou muniche. Mas aí que tá, ela é boa. Bom, dentro da proposta que ela traz, se eu levar em consideração, né? Que é um cara que só bebe a cerveja de massa, não um puro malte, né? Eu acho que ela é excelente. Agora, eu compraria de novo pra beber em outras situações. Eu, particularmente, não compraria de novo. Eu compraria outras cervejas, outras opções que a gente tem de puro malte no mercado. De qualidade superior a esta cerveja. Mas assim, o custo-benefício, pra quem tá começando, é sensacional. Tá muito quente, bicho. E é isso, pessoal. Esse foi o review da Brahma Duplo Malte. Se você já experimentou, bota aí nos comentários o que você achou. Gostou, não gostou. Vale a pena comprar essa cerveja? Se gostou, já se inscreve aí. Deixa seu like. Compartilha nos grupos cervejeiros. E vamos fortalecer, porque todo sábado, ou quase todo sábado, tem vídeo aqui falando de cervejas nesse canal caótico. Rumo aos mil inscritos. Saúde!